Olá meninas e meninos, tudo bom? Eu espero que sim. Então meninas, hoje eu passei numa lojinha, né? Eu fui pagar umas contas e passei numa lojinha. Vi esse achocolatado, ele foi R$ 1,00 e tem algumas gramas, 200 gramas, ó. E esse bolo, essa massa de bolo, tem 400 gramas. E eu vou fazer ela pra ver como fica. Hoje o desafio vai ser testando o bolo da R$ 1,00. Essas duas coisas foram da lojinha de R$ 1,00. E ela custou R$ 1,00 esse aqui, mais R$ 1,00 esse daqui. Então quer dizer que aqui tem R$ 2,00. Eu só vou acrescentar o ovo, o leite e a manteiga. O fermento e por passar. Com esse aqui eu vou fazer a massa e esse eu vou fazer a cobertura. Tá ok? Vamos testar, vamos ver como vai ficar isso aqui. Bora lá comigo, quem quiser ver. Pega uma faca aí pra mim. Deixa eu abrir esse leite aqui. Você vê que eu tenho leite a pé, assim, de madeira? Não. Vou colocar no goliômetro do leite aqui. Não vou medir não. Se necessário eu vou colocando mais. Eu vou pegar a manteiga. Eu vou pegar a manteiga. Jesus, que calor! Agora eu vou abrir o bolo. Eita! Vou colocar o bolo aqui. A massa. Pra ver que bom, cheiroso ele é. Bem cheiroso. Então, meninas, aqui eu já fiz ele. Já dei uma batida na mão mesmo. Não vou nem ocupar a batedeira. Vou ocupar que... É... Vou bater assim com a mão mesmo. Pra que... Vamos testar ele, né? Vamos ver. Eu nunca comi esse bolo. Eu nunca comi desse bolo. Nunca vi. Por isso que eu comprei ele pra testar. A massa ficou bem bonita, ó. Né? Agora eu vou... Esperar o forno dar mais uma aquecida. A assadeira já está untada. Vou colocar nessa assadeira aqui, ó. Ela já está untada. Então, meninas. O forno já aqueceu. Eu deixei a massa descansando aqui. Ó. Ela ficou bem bonita, né? Ó. Uma massa bonita, bem lisinha. Eu bati bastante na mão. Agora eu vou acrescentar o fermento. E vou levar lá pro forno. Meninas, não é uma refeita, né? É apenas um teste pra eu me testar a massa. Tá bom? Vou colocar mais um pouco de fermento. Só tem um restinho mesmo. Só quero testar a massa pra ver como ela vai ficar. Vou mexer ele aqui e pôr na assadeira. A assadeira que eu vou colocar é essa daqui. Então, meninas. O bolo ficou assim, ó. Eu gostei dele. Olha como que ele ficou macio, olha. Até que eu gostei dele. Aqui eu tirei esse pedacinho. Foi um ano que grudou. Mas eu achei que ele ficou muito bom. Agora eu vou fazer a cobertura pra pôr aí em cima. Vamos ver como ele vai ficar, tá ok? Então, meninas. Agora eu vou fazer a cobertura. Vou colocar aqui o leite. Já tem um pouquinho de chocolate ali que eu fui abrir a caixinha. E de repente caiu. Eu vou fazer um tantinho bom de cobertura. Pra colocar um pouquinho mais. Eu vou... Acrescentar aqui a manteiga. Deixa eu pegá-la. Ó. Esperar ela derreter. Depois eu vou colocar o chocolate aqui. Vamos ver, né? Chocolate esse aqui. Dá um real. Como eu já falei, eu já deixei aberto. Eu já deixei dois abertos. Porque eles vêm um pouco. E eu não sei se vai dar pra quantia de leite que eu coloquei. Um chocolate só. Segurar aqui direito. Porque eu já abri. Já derramei um pouco no chão. Mas eu não vou limpar não. Hoje quem vai limpar vai ser... Aí... Coloquei aqui. Deixa eu dar uma mexida. Eu odeio quando essas panelas ficam assim balançando, sabe? Mas eu vou mexer e volto. Bom. Eu já comecei a fazer aqui, ó. Já mexi, já dissolveu. Agora o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele encorpar aqui. Ferver e encorpar. Eu achei esse chocolate aqui... Sim. Aparentemente normal. É que ele contém bastante açúcar. E parece que ele é mais escuro que os outros. Sei lá. Mas... Vamos ver. Como vai ficar. Eu vou deixar ele aqui encorpando. Na hora que ele estiver pronto, eu volto. Tá ok? Então, meninas, ó. Assim ficou... A cobertura. Nessa consistência. Eu deixei ela assim. Eu acho que a diferença que ele tem... Deixa eu ligar a luz do depurador aqui. Ó. Acho que a diferença que ele tem do outro... Bom, até agora... Eu tô vendo... É que ele é mais escuro. Eu vou deixar ele assim. E vou lá colocar no bolo. Bora lá? Então, meninas. Eu vou... Colocar a cobertura aqui, ó. Deixa eu pegar uma coisa pra ir mais rápido. Uma concha ou alguma coisa? Vou colocar com essa concha aqui. Que vai mais rápido. Ó. Que vai mais rápido. 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 Vamos ver como vai ficar né Gente, não me engano que a minha filha está cantando A vida dela é essa Então meninas, ó Ele ficou assim Eu vou deixar ele gelar Ficar um pouquinho gelado, esfriar né E depois eu venho cortar Para mostrar para vocês como ele ficou Estou ouvindo? Aliás, não está ouvindo? Ouvindo feitão né E vendo também Aí ó, deixa eu pegar Ele ficou assim Vamos ver depois como ele vai ficar Tá ok? Então meninas, o bolo ficou assim Tá geladinho Meio geladinho né Ele esfriou, só está meio gelado E eu vou cortar um pedaço E eu vou cortar um pedaço para vocês verem Ver se eu vou conseguir Porque eu estou segurando o celular com uma mão E vou cortar ele com a outra Eu comprei uma espátula de cortar bolo Mas ainda não chegou Comprei na Brasil Postal Acho que é assim o nome da revista Deixa eu colocar aqui E ver se eu consigo deixar vocês vendo Enquanto eu pego Olha aí como ficou bonito Olha como ficou sequinho por dentro Olha Eu vou colocar aqui Então meninas, ó Eu gostei, viu? Que tem um pedacinho de chocolate que caiu Eu gostei Tem um sabor gostoso De baunilha, sei lá Água assim Ele é bem gostoso Já tem gente aqui esperando, ó Ó Pra poder comer E a gente vai tomar Esse refrigerante aqui Eu nunca tomei também Hoje eu estou testando várias coisas Isso aqui, ó Esse refrigerante aqui Que eu nunca vi Fui nada E a gente vai comer bolo, tá ok? Então menina, eu espero que vocês gostem Gostou, curte Quem não foi esquecido do meu canal Se inscreve Tchau 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 Tchau